Procure escolher fitas com o mesmo modelo, tá? Fitas que são iguais. Existem vários tamanhos de LED no mercado, mas pensando nas fitas de LED nos tamanhos mais comuns aí, são o tamanho 35-28, né, que é 3,5mm por 2,8mm, e o tamanho 50-50, que é o 5mm por 5mm. A dica é, quando for comprar, procure escolher fitas com o mesmo modelo, ou seja, LEDs que tenham o mesmo tamanho, pois na grande maioria das marcas o tamanho do LED vai interferir no efeito da iluminação. É um pequenino detalhe, mas que faz toda a diferença no efeito final. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né, você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço!